Fala galerinha Geek, tudo bem com vocês? Lazely aqui no canal Todas Geek pra gente falar de High School Musical, The Music of the Series, quarta temporada, eu já assisti seis primeiros episódios, então vou dar as minhas primeiras impressões e contar por que que eu acho que essa temporada tá bem boa, por enquanto, tudo que eu assisti. Então antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês esperam de High School Musical, quarta temporada e última, porque sim, temos uma vibe despedida. Bom galera, depois que a gente saiu daquela coisa de acampamento, eu sinceramente não gostei muito da terceira temporada, aliás, eu acho que High School Musical, The Music of the Series tem, assim, sabe, uma montanha russa, mas ao mesmo tempo eu gosto muito, eu gosto da sensação de nostalgia, eu gosto da sensação de ver e ouvir e assistir músicas cantadas por adolescentes naquele ambiente de High School Musical, porque sim, né, High School Musical pra você. Eu não vou dar spoilers, fiquem tranquilos, porque eu nem posso, então quando a série estrear, eu volto com o vídeo falando sobre tudo com spoiler, inclusive os dois últimos episódios que eu não assisti, tá, porque a Disney só mandou seis episódios, mas eu acho que nesses seis episódios eu tive uma sensação muito legal de assistir essa temporada. Por quê? Porque eu acho que tem a vibe High School, sabe? Eu acho que quando eu comecei a assistir essa série, eu comecei naquela vibe, hum, será? Hum, não sei o quê, vamos ver até onde vai, como que vai? Então eu vejo muito sentido essa quarta temporada ser a última, principalmente porque a gente tá falando de um colégio, né, High School, então ninguém fica muitos anos dentro de uma escola, e ao mesmo tempo que essas temporadas vão acontecendo, a gente também vê personagens indo, personagens entrando, então o que é normal super acontecer em escolas, então eu vejo algo muito genuíno nessa série. Essa temporada, nesses seis episódios que eu vi, foram episódios que eu senti que algumas cenas foram bem maduras e diálogos muito bons, coisa que eu acho que essa temporada tá melhor do que as outras, mas eu sinto um grande problema, aí pode ser uma expectativa minha, em relação aos protagonistas. Já te adianto que eles vão colocar a Dina como protagonista nessa quarta temporada, a gente sabe que High School Musical The Musical The Series começou com a Nini, que é a personagem da Olivia Rodrigo, que acabou saindo da série, a gente sabe todo o rolê, mas temos o Rick também, só que conforme High School Musical The Musical The Series foi passando, eu senti que outros personagens tiveram papéis muito relevantes, então acho que nessa quarta temporada tem pessoas assim que eu já gostava, mas teve um bom aprofundamento, então eu vou dar destaque aqui dos personagens que a gente vê, como o Dina, que tava óbvio que desde o primeiro episódio dessa quarta temporada eles iam colocar ela como a protagonista, já que a gente não tem mais a Nini, né, então temos um protagonismo dela. Eu gosto bastante do Rick, mas eu sinto que perde um pouco desse protagonismo, a gente tem a Jen, eu acho que a Jen é essencial pra High School Musical desde o primeiro episódio da primeira temporada e talvez a gente não tivesse essa noção do quanto ela é importante e o quanto ela vai emocionar e o quanto que ela liga todo mundo ali, né, então High School Musical The Musical The Series, quarta temporada, consegue colocar ela como uma personagem fundamental, apesar de não estar no elenco teen, ela tá no elenco dos adultos, mas é muito emocionante, eu gostei muito de todas as cenas dela, ela tá num impasse agora porque ao mesmo tempo que essa temporada é uma temporada de despedida, a gente tem aí que eles vão fazer, né, o High School Musical 3 e um filme de High School Musical, a gente já viu aí uma cena que foi soltada com, eu vou chorar porque é muita, muita, muita nostalgia, com o Corey, o Lucas, a Monique e também a Marta dançando e também o treinador Bolton, né, eu disse o nome dos atores, mas na verdade é o Ryan, o Shed, a Taylor e a Marta, né, então esses personagens aí que são icônicos, que apareciam lá na trilogia de High School Musical, agora aparecem na primeira, primeiríssima cena, primeiro episódio e a cena que foi soltada, então a gente vai ter nostalgia e olha, assistindo esses seis primeiros episódios, eu tenho uma impressão, eu espero que não seja errada, eu queria muito que isso acontecesse, se não acontecesse, se não acontecer eu entendo, mas eu queria muito que acontecesse, até porque são uma temporada final, e como temporada final, eu acho que High School Musical, do Musical 2 Series, merecia isso, que é o quê? Temos Gabriela e Troy, os verdadeiros, né, sim, estou falando de Zac Efron e Vanessa Hudgens, gostaria muito que tivesse eles nos episódios finais, tá, então eu estou muito ansiosa pra esse final de High School, eu fiquei nervosa, porque a Disney mandou os outros dois, né, então eu sinto que eles estão segurando muito as músicas em relação a isso, tá, já falando de música, eu gosto das músicas que eles colocaram, tem dois duetos interessantes, que eu gostei muito, o dueto de duas meninas e o dueto de dois meninos, e eu já vou adiantar que eu gosto muito da Amy, e gente, essa menina, eu já conheci ela anos luz, quando ela fazia aula com a preparadora vocal, que eu gosto muito, e ela antes de entrar em High School Musical na temporada passada, quando ela canta desses me, eu simplesmente já gostei dela, então quando ela entra nesse elenco meio que principal, né, uma coadjuvante, mas entrou no elenco, eu sinto que eles deram bastante importância pra ela, ela é uma personagem muito boa, e que sim, talvez no episódio final, nos próximos episódios, depois do 6, ou o episódio 5 e 6, foram episódios que deu destaque pra ela, e no episódio 6 foi um episódio importante pra gente ver o quanto ela é importante pra essa escola, e a chegada dela é muito importante, então talvez sejam personagens que a gente não dá muita importância, e vão fazer diferença nessa temporada. Tem algumas coisas ali que você já percebe que tem alguma coisa envolvendo os bastidores de High School Musical em relação ao Ken Ortega. Gente, pra mim é assim, o Ken Ortega é o rei de tudo, pra mim sempre ele vai ser um ótimo diretor de filmes teens e musicais, então assim, tem as piadas ali em relação ao Ken Ortega, talvez seja algo escancarado de que existe sim uma rixinha, existe ali uma intriga, existe sim uma treta entre Disney e Ken Ortega, mas assim, eu fiquei bem mal com relação a isso, eu gostaria muito que eles enaltecessem muitas coisas ali, eu acho que fazer do, também já colocando aqui o casal Rick e Dina, eu sinceramente não gosto muito, confesso que em determinado momento nessa temporada foi um momento que eu torci por eles, mas ao mesmo tempo eu fico assim, não é a mesma coisa de quando era ele e Nini, por exemplo, né, então eu acho que deram uma forçada ali no protagonismo, mas eu acho que, no fim de tudo, é uma boa temporada, né, vendo esses seis episódios, claro, muita coisa pode mudar pra bom ou muito ruim, mas eu acredito que vai terminar muito bem High School Musical The Musical The Series, até porque eu penso sim que essa temporada foi pensada pra um final, e quando a gente fala de temporada final, a gente pensa exatamente nisso, do que uma série, tipo, cancelou, odeio quando vem com anúncio de série cancelada, não, série cancelada não, por mais que ela seja cancelada, ela tem que ser feita e pensada em um final, então assim, vai vir muita nostalgia, a gente vai ter os personagens que a gente já viu, eu estou esperançosa, né, demais com participação aí de, talvez, Gabriela e Troy, a gente tem também outros envolvidos na trilogia de High School Musical The Musical The Series, que me deram, assim, uma esperança de que pode sim ter a participação deles, mas, né, aquela participação, tipo, mínima, oi, estou assistindo o seu show, oi, olha que legal e tal, então nós temos momentos emocionantes também, engraçados, emocionantes, com muitas referências, por exemplo, relação Kourtney e mãe, relação Gina e mãe, relação Rick e pai, então, relacionamentos e amadurecimentos, então, High School Musical The Musical The Series vem com esse amadurecimento de que agora o colégio vai acabar, eles precisam saber o que eles querem para o futuro, e ao mesmo tempo amadurecer, né, porque, aliás, vida adulta chega, né, chega para todo mundo, então, lá, é principalmente lá, né, em High School, o jeito como eles trabalham a educação lá, é diferente como a daqui, então, assim, parece que todos eles são preparados para ter um futuro, então, é necessário isso ser mostrado dentro da série, e a série colocou isso muito bem e vários momentos emocionantes. Eu estou com o coração apertado para esse fim, porque, sim, eu quero muito assistir, e, ao mesmo tempo, eu não quero, porque eu não quero me despedir de High School Musical, tá, por mais que, enfim, não é a nossa trilogia, mas é High School Musical, tá, então, coloquem aqui nos comentários o que vocês esperam dessa temporada, não esquece, quando a série estrear, vai estrear tudo de uma vez, então, não vai ser semanal, tá, então, assim que estrear, vai ser um momento de eu falar e voltar aqui para vocês, para conversar. Espero que vocês tenham gostado, e não esquece, vídeo aqui no canal, espero vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho